Atendendo o pedido aí, a música é Som de Prata aí Nossa, se luz, beleza, quem pediu foi o Betinho, o grande Betinho pediu aí Tirando aqui de primeira, vamos ver o que acontece aqui, beleza Betinho, vamos juntos Nasceu no Rio de Janeiro, dia do Santo Guerreiro Naquele tempo que passou Foi o maior mestre do show, tinha um coração de louro, e que bom ocultou Foi carinhoso, e foi ingênuo, e na moda que foi, sua pauta era rainha E em São Bajor acelerado, como era doce o som de prata cantou Eu fui uma batinha, eu subi, eu subi, eu subi Meu Deus do céu, acho que saudade de lá, eu fui xinguinha Venho da terra de sangue, sangue de maria Com o avante do Reino Com o avante do Reino Com o avante do Reino Seu fã de o mundo de São Bajor Música 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 Música